Fala rapaziadinha do Dragons, encontro aqui em Sunshine Blues, não se esqueça aí rapaziada, vou deixar na descrição do vídeo, o canal no Youtube aí da minha amiga Bia, esse aqui é o pai do Neil Iron, esse é o Iron rapaziada, dá uma olhada, estrutura do dog, olha da onde vem aquela caixa de peito todinha do Neil, olha lá, rapaziada, solta, obedece maluco, olha, é obediante né, é obediante, aí rapaziada, esse é o Iron, vocês conhecerem, é um Iron, olha, lindo, 8 anos, em média 8 anos, rapaziada, olha a qualidade estrutural do cachorro com 8 anos, 8 anos já é coroinha viu, machuou, máquina, e do outro lado, Neil, para ele, para ele, para ele, fica de frente aí, ajeita ele aí, é rapaziada, e desse lado aqui, é o Neil Iron, que nada mais nada menos cruzou aí na Ohana, né, eu brinquei que a Ohana era uma das maiores Fit Monster do Brasil, o pessoal fica bravo, mas é a opinião né, do criador, pô, é, Ohana tem um desenho muito diferente, né, para uma fêmea, uma estrutura muito diferente para uma fêmea, então a gente colocou nada mais nada menos Ohana nesse cavalo aqui rapaziada, que vem aos olhos alienígenas do futuro, é, é, o cachorro é grande rapaziada, o cachorro é grande, 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 estamos aqui diretamente, aqui da Beatriz Taques, diretamente aqui do ninho, do ninho dos alienígenas, porque você não pode mais ilusão, ele ejacula só nos primeiros jatos, só que eu preciso de volume para conseguir chegar até lá, e esse aqui eu preciso de pelo menos um pouco mais de volume, que fica rendido na... É, aí eu deixo um pouquinho de água para conseguir empurrar, é, eu preciso de... Ela colhe ali no máximo 15 mil, não mais 15... É, eu sou, sou 10... Porque ele só já estava nos primeiros jatos... É, eu colhe só 10... Não... É, 10, 12... Fala rapaziadinha do Dragons, estamos aqui com a fera... New Iron, olha rapaziada, olha o tamanho da... Amor, pera aí, deixa eles na perda da Bia não... Segura, amor... Rapaziada, dá uma olhada aqui... Vocês já procuram tirar 10 ml já, né? Olha o tamanho da Orrana, o tamanho do New Iron... É, rapaziada... Uma olhada da diferença aqui, ó... O Hanna e o New Iron, que vem os Monsters... Segura, amor, segura, amor... Amor, segura, tá trabalhando a Bia, aí... Olha o chão... Jorge, se você quiser pausar e na hora que for pôr o SEMI na cadela, a gente começa outro... Olha lá... É, pode ser... Que acha que eu vou pegar o banquinho e pôr ali... Que aí, ó... Não é, fica mais... Aí é que eu fico... Eu fico protegendo o SEMI de frio, de... Pode um papo legal com o Bia aqui, que o pessoal... Dúvida, o pessoal pode ser... É? É... É isso aí... Essa moquinha carioca foi na atividade... Você falou, tá falado, meu irmão... É... O funcionário tá meio focando, desfocando, desfocando, focando... Focou... É, vamos lá... New Iron... New Iron... Peraí, amor... Fica só segura ali rapidinho... Peraí, só um pouquinho aí... 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 F1 mais louco do mundo, rapaziada... Do mundo... É... É... Que vem os alienígenas... Vem os alienígenas... É o rano, ó... É... Os Viralates vão chegar... Vão chegar... Vão chegar... Tututu... Os Viralates tão chegando... Tututu... Olha lá... Viralata DPK... Em breve... Em solo... É... Intergaláctico planetário... Da... Terra do arco da véia... É nada, moleque... O negócio vai ficar doido, maluco... Doido, doido, doido... Aguardem... Aguardem os próximos capítulos... Fala, rapaziadinha do Dragons... Pins... Canel... Maluco... Chegando ali os piratas do Caribe, ó... Piratas do Caribe... Desembarcando ali... Estamos aqui... Para apresentar para vocês... Um pouco do nosso... Passeio... Em Arraial do Cabo, né... Morei... Em Taipuaçu... Quase um ano... Não deu tempo... Conhecer praticamente nada... Do RJ... E estamos aqui... Na Ilha do Farol... Tá... Ilha do Farol... É o primeiro passeio, né... Você saindo de Arraial... Você para aqui na Ilha do Farol... Que é uma ilha aí... Preservada pela marinha... Né... Ali, ó... Marinha do Brasil... Sol Sargentos ali, ó... Vou chamar para vocês ali... Aquela barraquinha ali, ó... Sargentos da Marinha... Tá... É uma praia com muitas regras... Né... Não é por menos... Né... Temos que preservar... Esse paraíso tropical... Porque o ser humano... Onde ele chega... Vai acabando com tudo, né... Rapaziada... Isso é verdade, né... Isso aí... Isso aí é fato... Então essa ilha tem... Uma história muito bacana... Muito legal... Né... E olha só... Paraíso... Paraíso tropical... Coisa de doido... Muito bonito... Muito diferente... É... Muito... Privado, né... Uma praia bem privativa, né... Me acompanharam também pela Maria... Parabéns a Maria... Né... Eu vou estar filmando um pouquinho... Para vocês... Vamos tentar achar a Maria Valentina... E a Samela que... Sumiu no mundo... E estamos aqui, ó... Vou filmar para vocês um pouquinho... Desse passeio muito doido... É nóis, maluco... Fala, rapaziadinha... Do Dragão Speed Canyon... Rapaziada... As embarcações... Que chegam aqui... Que é um pouco maior, né... Acredito... Capacidade para... 60... 70 pessoas... Como é uma embarcação maior... O pessoal desembarca no bote, cara... O que é mais emocionante ainda... Para o passeio... Correto... A nossa embarcação é um pouco menor... Não teve que desembarcar no bote... Né... Então aqui estamos... Nosso primeiro ponto turístico... Acho que teremos 4 ou 5 pontos turísticos... Então eu vou filmar um pouquinho de cada um para vocês... Para vocês estarem conhecendo aí um pouco... Os passeios em Arraial... Né... Aquela figueira ali, ó... É uma figueira... Igual aquela árvore da Bíblia... Né... Embaixo dela existe... Um cemitério indígena... Tá... Com mais de mil anos... Essa figueira aqui tem mais de mil anos... De idade... Tá... Um paraíso tropical... Com uma história linda... O berço da civilização da região... É porque os indígenas chegaram aqui antes dos maias... Então existe toda uma história... Existe também ali, ó... Marinha do Brasil... Né... Que faz aí... Acompanhamento, né... Né... De todo desembarque, né... De todo o pessoal... E temos aqui uma galera, velho... Uma galera... Encontramos aí um pessoal de São Paulo... Muita gente fina... Lá de São Caetano... Fizem uma amizade ali no barco, né... Né, Jorginho? Jorginho tá aqui, ó... Jorginho saboqueia... Fizem uma amizade com o pessoal de São Paulo ali, né... Pessoal de... São Caetano... É, rapaziada... Aqui é todo lugar do Brasil... Né... Pessoal... Hoje é uma sexta-feira, né... E é isso aí, ó... Paraíso tropical... Chegou o sorvete... Estou sentando? Será que o cara vende sorvete? Com essa música? É, aqui não pode consumir nada, rapaziada... Não é por menos, né... Um paraíso... Um paraíso tropical... Então aqui não pode ser consumido nada... Nenhuma bala... Nenhum chiclete... Nada... Nada, nada, nada... Temos ali a figueira... Com uma história impressionante... E segue junto com a gente aí nessa viagem... Vamos achar Maria, né... Vamos achar Maria... No nosso próximo passeio... Continuaremos a filmar aí... Esse paraíso... Tropical... Nosso primeiro passeio... Ilha do Farol... Arraial do Cabo, velho... Dá uma olhada na cor dessa água... Vamos entrar na água aqui para mostrar para o pessoal? Vamos entrar na água aqui para mostrar para o pessoal? Fazer outra coisa, viu... Acredito que é para entrar na água... É só... A partir da boia... É só depois da boia amarela... O cara falou, né... Rapaziada... Olha a cor da água... Cara... É muito lindo isso aqui, cara... Olha aqui... Olha aqui... É tudo azul, velho... Parece uma piscina... Oi, Jorginho... Fala, Jorginho... Não dá para parar não... Fumando não dá para parar não... O que foi, Jorginho? Tá... Olha aqui que paraíso, cara... Isso daqui é muito lindo, velho... Muita gente aqui em Arraial... Muita gente... Muita gente... E... Especial esse passeio, viu... Olha que legal... O pessoal vai desembarcar lá... Vamos ver como é que os caras entram, Jorginho... Olha lá... O pessoal entrando lá, rapaziada... É... Vai embarcar... Eu quero ir para a próxima também... Para ver, sabe... Olha... O pessoal está embarcando... Saindo aqui da Ilha do Farol... Esse barquinho chama Tour... Né... Contato... É só... Descala ali... 38... 384... Exatamente, rapaziada... Para você ter uma ideia... Não pode nem pular do barco... Nem pular do barco... É... Para você entrar na água... Após a boia amarela ali, ó... Você não pode pular do barco para vir nadando... Nessa praia aqui chamada Ilha do Farol... Vamos dar um zoom ali, ó... O pessoal embarcando... A gente vê como é que funciona, ó... Jorginho... Depende muito de cada embarcação, né... Porque eu já vi o pessoal... Já vi o pessoal embarcando... É... Diretamente no barco... E outros com bote, né... Bote salva-vida... É tudo aqui na beirada... Tudo na beirada, né... É uma chava valentex... É... Uma chava valentex... Acho que temos salva-vida aqui também... Acho que é salva-vida ela, sei lá... Não... Acho que é salva-vida... Não sei se é salva-vida ou não... Mas está ali com o colete, né... E a Marinha do Brasil está lá em cima, ó... Marinha do Brasil... Muito bem... Muito lindo esse lugar... Né... E vamos com a gente nesse próximo passeio... A gente vai fazer uma coletânea, né, Jorginho? É... Vou parando... É, ó... Cinco minutos... Cada lugar... Vai dar um vídeo bacana... Isso aí... E acompanhe pra gente... Pra você que está com saudade do mar... Da praia... De ver essas forças... Exatamente... De ver essa água cristalina... Olha o Caribe brasileiro... Caribe brasileiro... Caribe brasileiro, rapaziada... Coisa linda... Muito bonito o lugar... Muito top... Vamos achar... A... Cadê? Tá vindo lá? Achei a Maria Valentina... Vamos filmar lá a Maria Valentex... E acompanhe o nosso próximo passeio... Que estaremos filmando pra vocês... Diretamente da Rede Globo... Da Band... Né... Então vamos lá... Filmar... Todo esse passeio pra vocês... Exclusivo com Samuquinha... Carioca... E Samuel DPK... Vamos que vamos... Que tem mais... Eu fui... Que a gente vai subir aqui... Foi? Que am cadernas? É isso... É isso! YEAH... É isso... Transcrição e Legendas Pedro Negri